Olá, Flávio Augusto aqui falando mais uma vez, eu sou empresário e cliente do BTG por mais de 10 anos e o banco me convidou para dividir minha experiência de empreendedorismo com você que está aí começando o teu negócio, que está no meio da jornada e que eventualmente eu possa contribuir com seus projetos. Hoje a gente vai falar de um tema que eu levei 13 anos para saber que ele existia, ou seja, eu já era empresário há 13 anos, já tinha ganhado um monte de dinheiro, já tinha crescido bastante e não sabia sequer que esse assunto existia. A partir do momento que eu soube que esse assunto existia, minha visão sobre o meu próprio negócio mudou completamente. Deixa eu tentar falar do conceito desde o início. A primeira coisa que geralmente alguém entende, compreende e processa no seu cérebro sobre a relação de trabalho é que você pode vender tempo. O que é vender tempo? É quando você troca um conhecimento que você tem, que você estudou na sua faculdade, no seu campo educacional, você troca esse conhecimento por um salário. Quando você faz isso, você está vendendo tempo. Você tem 24 horas no seu dia e você geralmente vende, segundo a CLT, 44 horas por semana. Então, 44 horas semanais vezes a quantidade de semana, você troca isso por uma coisa que a gente chama de salário. Essa é a primeira coisa que você vende. Então, logo, todo mundo é vendedor. Concorda? Todo mundo está vendendo o seu tempo. Então, um médico é vendedor, um engenheiro é vendedor, um bancário é vendedor, um dentista é vendedor. As pessoas estão ali vendendo o seu tempo em troca daquilo que ela recebe no quinto dia útil. Está vendendo o seu tempo. Tem um probleminha. A gente só tem 24 horas no nosso dia. Como a gente só tem 24 horas no nosso dia, quem vende tempo sempre vai esbarrar na dificuldade da escala. Porque você pode fazer até o seu tempo valer mais. Você pode até valorizar o valor do seu tempo. Mas, no final do dia, você só tem 24 horas para vender. Você estará sempre limitado pela escala do tempo que você tem para vender. Um belo dia, eu descobri que eu podia vender um produto, um produto, um serviço. E esse produto me permitiria que ele pudesse ser vendido em qualquer cidade. Eu poderia ter escolas no Brasil, fora do Brasil, em várias cidades do Brasil. Quando a gente vende um produto, a gente ganha mais escala do que quando a gente vende tempo. Quando a gente vende um produto, as 24 horas não são mais um limite para você. Porque você pode contratar um time grande, você pode montar uma equipe grande, você pode abrir filiais, você pode ampliar a sua linha de produtos, você pode ampliar toda a sua rede de produtos, tudo que você criou, você pode criar tudo isso. Você pode aumentar tudo isso. E isso tudo te garante uma escala muito maior. E aí quando você tem o seu negócio, a partir de agora você é remunerado pelo lucro. O que é o lucro? É a remuneração do empresário. É receita, menos despesa, é igual a lucro. O que é o lucro? O lucro é o resultado da escala da venda do seu produto numa cidade, num estado, num país, num continente, no mundo inteiro. Dependendo do produto, você pode ter essa escala global. Ou uma escala nacional, ou uma escala estadual, ou municipal. Mas uma coisa é fato. Você não está mais limitado nas 24 horas. Você pode estar dormindo e o seu produto está sendo vendido na internet, por exemplo. Você ganha mais escala. Até aí, eu levei 13 anos entendendo muito bem. Até um dia que um concorrente meu bateu na minha porta e me ofereceu 200 milhões de reais para comprar o meu negócio. Quando ele me ofereceu 200 milhões de reais para comprar o meu negócio, eu fiquei bastante pensativo. Primeiro, eu fiquei na dúvida de como é que ele tinha essa grana. Caraca, meu concorrente tem 200 milhões para me pagar. Segundo, eu fiquei intrigado com o valor. Será que meu negócio realmente vale tudo isso? E que jogo é esse que ele está jogando? Quando eu fui pesquisar e cheguei em uma palavrinha chamada equity. Uma palavra que mudou a minha forma de ver negócios. Ou seja, se por um lado alguns vendem horas, se por outro outros vendem produtos e serviços, eu percebi que existia algo muito mais valioso que se chama equity. Equity nada mais é do que o valor do seu negócio. O seu negócio pode construir valor, dependendo da performance dele. E você sabe como é que é calculado um equity? Geralmente o nome desse cálculo se chama valuation, que é uma avaliação do seu negócio. Como é que se faz uma avaliação desse equity? Como é que se faz, como é que se chega à avaliação desse equity? Olha, a metodologia, não vou entrar detalhes aqui agora, técnicos, porque vai ficar muito chato o vídeo, mas a metodologia de cálculo de valor de um negócio é a projeção futura de todo o fluxo de caixa futuro que será gerado na eternidade, na perpetuidade desse negócio. E esse valor é trazido para valor presente descontados, juros, risco país, aí tem um cálculo técnico. Então, o equity é o somatório da projeção de fluxo de caixa futuro descontados e trazidos para valor presente. Em outras palavras, quando eu avalio o equity do meu negócio, quando eu faço uma avaliação desse equity, eu estou pegando todo o futuro, tudo o que esse negócio pode gerar no futuro, trazendo para valor presente e botando esse dinheiro no bolso. Eu pego o futuro inteiro e trago para valor presente e boto no bolso. E, de quebra, de presente, eu ganho o tempo livre para fazer o que eu quiser, inclusive um novo negócio. O dia que eu descobri isso, eu achei lindo, eu achei filosófico. Sabe o que eu pensei? Cara, tempo é vida. Se tempo é vida e eu pego toda a projeção futura do valor presente, trago para hoje, é como se eu pegasse a minha vida inteira e fizesse o download dela para o meu bolso agora. E, de quebra, eu tenho a vida. Para mim, isso foi poético. Para mim, isso foi filosófico. E navegar nesse conceito foi muito proveitoso e rentável para mim nos últimos anos. Estar do lado do BTG foi fundamental. Eles que me ajudaram a entender esse conceito de equity. Aprendi muito com a turma do Investment Bank. Me ajudou a entender esse conceito. De lá para cá, eu vendi algumas empresas. Vendi a WhatsApp, depois recomprei o WhatsApp, depois vendi o clube, vendi até uma casa. E nenhuma casa a gente pode vender em paz, que sai em todo lugar. Até uma casa eu vendi. Isso é equity. Isso é gerar valor através de equity. E, a partir do dia que eu descobri isso, eu percebi que melhor do que vender, ora, é vender produto. Mas, melhor do que vender produto, é vender todo o futuro trazido para o valor presente. O nome disso se chama equity. É isso aí. Esses foram os vídeos que eu trouxe aqui junto com o BTG. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Se vocês não assistiram os outros, por favor, vai lá no canal do BTG. A sequência está toda lá e foi um prazer imenso gravar essa sequência. Eu tenho certeza que eu vou voltar aqui em breve para fazer uma nova série. Até lá e sucesso no seu negócio. Tchau.